DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Bora meu carlinho, sucesso piseirão no borró Rapaziada do Frigo Marcos, aquele abraço Eita piseirão no borró Agora eu vou pirar, eu vou pirar E não dá mais pra viver sem o seu amor E essa hora que eu mais gosto Sem o seu amor E sem o seu calor Bora Ricardo, Radical, Mato Peças Esse é o cara Bora Jair Bora Jair Ficando a solidão Se assim machuca o meu coração Eu não consigo mais Só tô me suportar E dó demais no meu peito Sei não vou resistir A falta que me faz o seu amor Você vai votar pra mim, eu sei Oh meu amor, vem pra mim Daniele Daniele, meu bem, meu bem, meu bem Eu só quero te amar Vem Daniele Daniele, meu bem, meu bem, meu bem Oh bem, meu amor Vem Daniele Daniele, meu bem, meu bem, meu bem Eu só quero te amar E não dá mais pra viver sem o seu amor Baby Sem o seu amor Bele Sem o seu calor Eeeh O nome dele é Erivaldo Esse é meu patrão Estourado Alô mano, alô Chaguinha Arrocha meu parceiro Bora seu Mauro Vem Olha que tanta solidão E deixa assim machuca o meu coração Eu não consigo mais Eu não consigo mais Essa dúvida Me suporta Vou dar demais no meu peito Sei não vou resistir A falta que me faz o seu amor Você vai votar pra mim, eu sei Oh meu amor, vem pra mim Daniele Vem Daniele, meu bem Meu bem, meu bem Só quero te amar Vem Daniele Daniele, meu bem Meu bem, meu bem E vem meu amor Vem Daniele Daniele, meu bem Meu bem, meu bem Só quero te amar Vem Daniele Daniele, meu bem Meu bem, meu bem E vem meu amor Sucesso! Balança, 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 balança Isso é misera Simora! Bora Mauro, dá mão pra lá meu parceiro Pelé rapaz, é difícil, Pelé, é difícil Você não me paga, porque ele... Eu vou apaixonado por você, meu Eu não sei atrapalho, vou viver com essa paixão Machucando o meu peito E ela é de imagem, não tem jeito Não dá pra esconder, o que sinto é amor Aí, bala! Ei, rapaz! Você pode, você pode! É amor! E aí, eu sou a moça, é água, é Fazer delícia, eu não tenho você Pra sempre Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Eu disse... Pararará Valeu no céu Pararará Isso é misera Balança, balança, balança aí Eu vou apaixonar por você Eu sei amado, não vou viver com essa paixão Machucando o meu tempo Ela é demais e não tem jeito Não dá pra esconder Porque sinto é amor por você Vem amor, vem me amar Vem amor, vem me amar Quero ser um amor só pra mim Vou te fazer feliz, quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Vou te fazer feliz, quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim, vou ser um amor só pra mim Vou te amar até o fim Quero ser uma moça pra mim Vou te fazer feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar a Belvin Alô, 22 Erivaldo, meu patrão Estourado demais Opa Sucessão pra galera Bora Felipe na Sonobax Bora seu Mauro, rapaziada do Ceará Jardel Confecções Em doação sensual A mulher a se amar Lambada, lambada É mais como Pra lá e pra cá É fácil de dançar Alô, mano, alô, chaguinha Tem mulher boa de lambada No meio do salão Mesmo sem querer Chama atenção Mulha boa de lambada O salão é um perigo E mexe com você Mexe comigo Lambada é pra dançar Lambada é pra gostir Vem da salambada Vem se divertir Lambada é pra seduzir Pra se apregar Lambada é pra esquete Também é dançar E lambada é Lambada Vem da salambada Vem da salambada Vem da salambada Itimใชh o gui Lambada é praку Lambada é prauru Se ela ir pra cá, é fácil de dançar, quero ver Mulha boa de lambada, no meio do salão Mesmo sem querer, chama atenção Mulha boa de lambada, no salão é um perigo Mexe com você, mexe comigo Trabalha é pra dançar lambada, é pra gostar Vem dançar lambada, vem se divertir Olha pra se aplicar, lambada atrás, que também é dançar Lambada é lambada, vem dançar lambada Vem dançar lambada, até o salão é um perigo E lambada é lambada, vem dançar lambada E até o salão é um perigo Beijão bruto Fala Felipe Nacional Pax Rapaziada do comercial Maciel, com a gente, aquele abraço Alô neguinha, alô faguinha, alô tatu, aquele abraço Erivaldo, meu rei, você é o cara Vem! Pode ser um beijo, é mais doce que um, meu irmão Encontro as horas de a machada, meu rei Filho das braças, eu me sinto no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Quem você fez isso comigo, me usou, me amou E no lixo você me jogou Agora eu já não sei o que devo fazer Mas eu bebo E por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi três Eu vou beber mais uma vez Por causa dessa mulher Já bebi duas Por causa dessa mulher Já bebi três Por causa dessa mulher Eu vou beber de novo Aí eu bebo todo dia É nóis É miserão ao vivo Balança, rainha Balança, rainha Balança, rainha É, rapaz E eu, meu Eu conto as horas sempre pra poder te ver E nos teus braços Eu me sinto no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Porque você fez isso comigo Me usou, me amou E no lixo você me jogou Agora eu já não sei o que devo fazer Só sei Vou indo a Coca-Cola E por causa dessa mulher Alô, Marcelo Lopes Dessa mulher, rapaz Já bebi duas por causa dessa mulher Bora, rége, meu parceiro Dessa mulher Eu vou beber mais uma Vai me derrubar mesmo, maldito Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três Loja Marília com a gente Aqui no braço Isso, é miserão Olha, Eduardo Alô, Marcos História, dois Eu vou falar, meu parceiro Alô, Pitty, dois Show Alô, Marcos Joga a mão pra cima E não pare de dançar Não pare de dançar Vou dançar lá Mas o que dança E doce sem parar Eu quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver Quero ser bom por faradinho Eu gostei Quero sentir o teu prazer Me voltei Só quero ser feliz Com você Sua boca Eu quero só beijar Beijar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você thançar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Sucesso Vamos em cima da Miserão Diga, diga Olha o Naninho do Ricardo Radical, outro peça Olha o Ricardo Bergadão e Ricardo Safadão Vem, Raimundo Raimundo Safadão tá na área Alô, Charlildo Charlildo Safadão Vem E joga a mão pra cima e não pare de dançar Não pare de dançar Vou dançar em lá, mas o que dança, dança sem parar Eu quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver Quero seu corpo do ladinho Eu gostei Quero sentir o teu prazer Me bloquei Só quero ser feliz Com você Sua boca eu quero só beijar Beijar Eu quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você Isso é miserão do forró E o patrão Arimvaldo Você é o cara, você é o cara Mostra, bebê, vai Beleza A garrafa que hoje tá enlouquecendo Vou te pegar, você vai ver Abra a champanhe e bote a taça pra brindar E onde vamos arrebentar Vendo o clima, vessa aquela lojinha que me alucina Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Sabe como fazer, lembra de arrepiar Vou ficar mais quente pra mais outra e ficar de puta Vendo o clima, vessa aquela lojinha que me alucina Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Sabe pra sentir prazer e pra me arrepiar Vou ligar gostoso, vai com as duas que vão parar de mar 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 E mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima E mais a garrafa que hoje tá enlouquecendo Vou te pegar, você vai ver Abra a champanhe e bote a taça pra brindar E onde vamos arrebentar Vendo o clima, vessa aquela lojinha que me alucina Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Sabe como fazer, lembra de arrepiar Vou ligar gostoso, vai com as duas que vão parar de mar Vendo o clima, vessa aquela lojinha que me alucina Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha Sabe como fazer, lembra de arrepiar Vou ligar gostoso, vai com as duas que vão parar de mar 4, 3, 4, 3, 2 E mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima E mão pra cima, mão pra cima Oh, 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 oh Ricardo, meu, você Ixi, o João tá todoendo Olha, Ricardo Radical, bota o peça Ricardo Safadão Os meninos estão loucas na balada Alô, DJ, aumenta o sonho Essa tá bom, e tem o olhar, chega Alô, DJ, aumenta o sonho Bota mais um litro, aê Hoje eu vou lidar bem Não saio dessa peça sem ninguém Hoje eu vou arrebentar A chapa vai perder e o bicho vai Tá só chegar e beijar Eram seus loucas Agora de cima da mesa Girando um litro na boca Tá só chegar e beijar Alô, DJ, aumenta o sonho A peça tá bombando, e tem o olhar chegando Alô, DJ, aumenta o sonho Alô, DJ, aumenta o sonho Hoje eu vou lidar bem Eu saio dessa peça sem ninguém Hoje eu vou arrebentar A chapa vai perder e o bicho vai pegar É só chegar e beijar Elas tão longas Rosauber em cima da mesa Girando um litro na boca Só chegar e beijar Elas tão longas Rosauber em cima da mesa Rodaslui em cima da mesa Girando um litro na boca Só chegar e beijar Elas tão longas Rosauber em cima da mesa Ótima hora Isso é sucesso pra galera Bora Ricardo, Radical, Mato Peças Meu patrão Fala Gosto Brasil 2016 Seu cara Cadivão da Minas Provo Meu patrão Arrocha aí Churrascaria Gaúcho, melhor churrasco de Godó Rapaziada, vindo da carne Bora Joãozinho Carne de qualidade Tá gostoso Olha a zoeira Que tô gostando A brincadeira Alô, alô Eu já filmei você No seu querer, eu tenho O meu boinho Então ela rebola, rebola, rebola Vai, vai, vai Achei, baixi mais Acima da tua paz Me encanharam, peixe um tempo E rosco com você Tchê, 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 tchê O calor da laquejada Tchê, 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 tchê As minhas comendo água Tchê, 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 tchê Já vejo a garra, garra Tchê, 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 tchê Tô na risa gerada Sucesso! Bora balançar, bora balançar, bora balançar Isso é miserão Tá gostoso Olha a zoeira Eu tô gostando Da brincadeira Alô, alô Eu já filmei você No seu querer, tchê O meu boinho Vodou falar Cuando eles me dizem Me encanharam, peixe um tempo E rosco com você Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, no calor da paquejada Tchê, 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 tchê Tchê, tchê As minhas comendo água Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Quem já beijou na guerra Tchê, 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 tchê ê Tchê, 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 tchê No calor da vaquejada, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê As vidas comendo água, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Beija, beija, garra, garra, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Meu parceiro Adahan, aquele abraço Aí meu bem O Francisco Oliveira, meu patrão Rapaziada do Comercial Maciel com a gente, aquele abraço Eita, nós Brigo Marcos, aquele abraço Eu sou o cara, o rei da balada, o rei da mulherada Eu sou o rei do paredão O cara, que chega na noite e pega mais de 15 Vai, Ricardo, safadão, Ricardo, eu pego ela Vai, 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 vai Hoje, vendei meu carro Vou comprar uma banca, vou mexer de mulher Só volto de manhã Vou vender meu carro Vou comprar uma banca, vou mexer de mulher Sucesso! Bora, depois fazer o tchá-tchá-tchá Todo mundo vai fazer o tchá-tchá-tchá Eu sou o cara, o rei da balada, o rei da mulherada Eu sou o rei do paredão Eu sou o rei do paredão O cara, que chega na noite e pega mais de 15 E vai pra casa de avião Ei! Pra variar Hoje, vou vender meu carro Vou comprar uma banca, vou mexer de mulher Só volto de manhã Vou vender meu carro, vou comprar uma banca, vou mexer de mulher Felipe, vai, 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 vai E todo mundo vai fazer o tchá-tchá E vai rolar, e vai rolar o tchá-tchá Todo mundo vai fazer o tchá-tchá Eu disse tchá-tchá E todo mundo vai fazer o tchá-tchá E vai rolar, e vai rolar o tchá-tchá Todo mundo vai fazer o tchá-tchá Isso aqui é piscina no barral Agora é mais Sucesso Em nome de comercial Maciel Vem Vai E toda bradozinha Joginho de sanguinha Ela saiu de casa Não dá pra perder a linha Me chama pra dançar Eu não dou mole não Ela já me conhece Tô estilo piseirão Sabe se vestir do jeito Que o homem gosta Vestido aberto Tadinho da panela Cor de roça É branque de ardel Vai Se eu te pego Eu te faço Vai Vai Sucesso Essa é a invenção do Marcelo Não tem pra ninguém Meu compadre inventa Toda bradozinha Joginho de sanguinha Ela saiu de casa Não dá pra perder a linha Me chama pra dançar Eu não dou mole não Sabe se vestir do jeito que o homem gosta Vestido abertadinho na panela Cor de rosa E sai por aqui Vai Adriana, mas em paraíba Olha pra dançar Não dá 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 pra dançar É branque de rosa Se for aberto Tadinho pode crer Que o papai gosta Vai danaro Vai danaro Eita, Vaniel, hoje tu veio, era um toque falamento, sucesso pra galera, isso é o Pigerão do Borró Comercial Maciel, rapaziada com a gente aqui no braço Dá logo uma ré pra te ver, ela te monta lá com esse cara E dá vontade de dizer, como é que tu consegue levar ele toda noite pra sua casa Ele vai assustar você, se você quiser, deixa eu pra namorar e fico com você Eu vou te dar amor, ela tu quer viver um crime de terror Você é muito gata, ele é bem demais, não tem conexões, deixa eu ser rapaz Ei, meu namorado é feio, sou mais unido, trai ele comigo Ei, meu namorado é feio, sou mais unido, trai ele comigo Vem então, namorado é feio, sou mais unido, trai ele comigo Vem então, namorado é feio, sou mais unido, trai ele comigo Vem Vem Vem, tá pra ser Meu parceiro Charlinho, tô safadão, gostei já Já o depósito Machado, bora de conta Minas Trangos Adriano do Peixe, Adriano, amassei para aí, vai ser o cara Morando embaixo, vai Tá logo na régua de ver, ela te manda lá com esse cara E na vontade de dizer, como é que tu consegue levar ele toda noite pra sua casa Ele vai assustar você, e se você quiser Meu namorado ficou com você Melhor do que viver um filme de terror Você é muito gata, ele é bem demais Amiga Rose, vai cá de Vitória Olha, você é muito gata, ele é bem demais Bora, Thalita Vai, piseirão, tem no chão, vira o chão, perca o chão, vai Bora, dona namorada é feio, sou mais unido, trai ele comigo Ei, dona namorada é feio, sou mais unido, trai ele comigo Ei, dona namorada é feio, sou mais unido, trai ele comigo Ei, dona namorada é feio, sou mais unido, trai ele comigo É muito engraçado, ele não fez demais, não tem condições É muito engraçado, ele não fez demais, não fez demais, não fez demais, não fez demais Olha, teu namorado é feio, sou mais unido, trai-lhe comigo Olha, teu namorado é feio, sou mais unido, trai-lhe comigo Olha, teu namorado é feio, sou mais unido, trai-lhe comigo Ei, 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 olha o sono, pincelão Sucesso pra galera Meu parceiro Tui, da Coca-Cola Meu nome é Adriano do Peixe, Adriano, rapaziada em Paraíba Quaseja Guarda de Fanta, Minas Frango Olha o sucesso aí em Galinha O nome dele é negão, eliminações, iluminando tudo Quantas vezes eu chorei pra ver você sorrir Quantas vezes eu me lembrei pra ter você aqui Quantas vezes eu me engano com a sua falsidade E agora vem você dizer que tem saudades Vem bater, eu esqueci, vem apanha, lembra Demorou, demorou Sucesso, pincelão, bota pra cima aí, vai Vai querendo, quem eu bate, eu vou passar, veneno Vai querendo, vai querendo Tá querendo que eu te ame, mas eu tô te esquecendo E vai querendo, e vai querendo, vai querendo Vai, vai, tu Que querer não é poder Olha que chora, chora, chora Olha que chora, chora, chora E que querer não é poder Chora, chora Quantas vezes eu chorei pra ver você sorrir Quantas vezes eu me lembrei pra ter você aqui Quantas vezes me enganei com a sua falsidade E agora vem você dizer que tem saudades Vem bater, eu esqueci, vem apanha, lembra Demorou, demorou Meu coração de tanto se ferra, ganha Sucesso, pincelão, bota pra cima aí, vai querendo Vai querendo, vai querendo Vai querendo, tá querendo Que eu te ame, mas eu tô te esquecendo Eu sou viração, viração, vai Aquele jeito Fala o tchá, tchá, tchá E que querer não é poder Pode chorar Olha que chora, chora, chora E que querer não é poder Chora, chora, chora O nome dele é Felipe Nacional Vax Bora Zé Luiz Ai, meu garoto São senhores pincelos no meu rótulo Bora Mima Bora lá cima, velho E o parceiro deles Bora Foel, bora Júlio, bora Felipe Vamos embora aí, garrinho Balança, 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 balança Vai! Sucesso! Olha que fica só descendo Fica só subindo Fica se mexendo Eis! Ô meninazinha Maruída 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 Ei, da nega Chega, chega, viu, nega Senta, senta Na Tereza Senta, senta Na Tereza Senta, senta Na Tereza Senta, senta Na Tereza Tá, nega, chega, nega Vai, vai Sucesso! Bora Francião Rapazes Maruída 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 Menino Nacional Pax, meu patrão, meu patrão Arivaldo, lá no Pelícolas, Edvaldo da Minas Frango, churrascaria gaúcho, vitrine da carne na Avenida Santos do Mó. Essa aqui no parceiro não tem Francisco, mas Francisco Cabeção. Se liga aí, boy, eu sou mais de dourar, meu prato treme o chão, embate as panaditas com essa mulherada pira quando escuta o pancadão. Só que a piseira não forró, menino, vai! Com a embate, eu grave, que o meu manda bem. É colar o menos, a goro também, sucessão! Disputa, de paredão, disputa, essa nação, disputa, essa zoeira. Começou a goro, doeu de paredão, disputa, de paredão, disputa, disputa. É só zoeira, elas são seus piseirão! Vai! Alta aí, Francisco! Meu parceiro deles! Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Oi, boy, eu sou mais de dourar, meu prato treme o chão, embate as panaditas com essa mulherada pira quando escuta o pancadão. Pagadão, não, não, vai! Aumenta teu grave, que o meu mandamento é regular o pé do seguro também. Chama! Disputa, de paredão, disputa, essa nação, disputa, essa zoeira. Começou, começou, cadê? Vai! Fala, desulta! Vai! Começou! Começou! Ai, da pilação! Desputa, de paredão, disputa, essa nação, disputa, essa zoeira. Começou agora, eu de paredão, disputa, de paredão, disputa, disputa, essa zoeira. Pipe, 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 piseira. Vem com eliminações, só iluminando. Daquele jeito. Vai, vai, vai. Vai lançar pro papai. Sucesso! Meu parceiro deles! Bola, Ricardo, Rádio Capa do Pécias. Posse! Minha segunda sempre tem como resposta a mão. Bola, me fecha com criança, minha braça sem podação. Bola, que bom, me liberta, fugir de você. Se exagerar, vou te dizer. Vem devagarinho, que é pra você entender. Acabou! Agora eu tirei, então chegou a hora. Acabou! Meu coração já fez as malas e vai embora. Não sou de esperar, vou dar fora. E aí? E sabe quando vai me ver? Nunca mais que eu reentra de você. Nunca mais sabe quando eu vou sofrer. Nunca mais que eu reentra de você. E sabe quando vai me ver? Nunca mais que eu reentra de você. Nunca mais sabe quando eu vou sofrer. Porque minhas perguntas sempre tem como resposta a mão. Bola, me fecha com criança, minha braça sem podação. Mas eu me liberta, fugir de você. Se exagerar, vou te dizer. Vem devagarinho, que é pra você entender. Agora eu tirei, então chegou a hora. Acabou! Meu coração já fez o palho e vai embora. Não sou de esperar, vou dar fora. Tchau! E sabe quando vai me ver? E correr é atrativo. Seu parceiro, Henrique, você vê esse esforço com a gente aí. Eita, gajo! E sabe quando vai me ver? Nunca mais que eu reentra de você. Nunca mais que eu reentra de você. E sabe quando eu vou sofrer. Quando me delicia, filho, classe do trigo. Vamos nessa! E sabe quando vai me ver? E correr é atrativo. Nunca mais que eu reentra de você. Sabe quando eu vou sofrer. E correr é atrativo. Nunca mais que eu reentra de você. Nunca mais que eu reentra de você. Sucesso! Seu peito é que eu deixo preso pelos bumbum Você lançando só pra mim, vai cheirar no bumbum Eu tô chegando, eu abro a porta, agora é papo Agora é papo Seu peito é que eu deixo preso pelos bumbum Você lançando só pra mim, vai cheirar no bumbum Eu tô chegando, bora balançar Isso aqui, sei não Esse cacahel, cacahel É o bonde do mocinho que vai ser anotado Cacahel, cacahel Vai, 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 vai Sucesso! Meu parceiro Carlin no céu Você tá me encontrando no estacionamento Eu tô caralho, tipo, mano, Carlin Me chamando, vai, vai, vai O jeito certo pra andar bem, vai pra gente Deixa o alegrado, tá nos rica lenta Tirando a roupa devagar, que o senhor me esquenta Não vai queimar, teu primo, vida, todo o pleco Eu já me soube com os amores, que te canto agora Sofre do agro, sejam preso pelos bumbum Você dançando só pra mim, vai cheirar no bumbum Eu tô chegando, bora balançar Agora é papo Sofre do agro, sejam preso pelos umzum Você dançando só pra mim, vai cheirar no bumbum Eu tô chegando, bora balançar Agora é papo Eu tô chegando, bora balançar Frigo Marcos É de Vona, Minas Franco Churrascaria Gaúcho Vitrinha da Carne Bora lendo películas Vá, Denis Opa Eita, nós Nel, Nel Bora arrumar e comerciar o João de Deus Vem Que rir da clínica das bikes Ela trabalha, trabalha Estuda pra valer Trazendo linda, glamourosa Fazendo acontecer Toda certinha Vai entender E quando chega na balada Só quer beber E quando pra mim fica louca Louca, louca Louca pra dançar E quando pra mim fica doida Doida, doida E não para de falar Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Será que... Rodrigão Ah, eu tô doidinho pra beijar E quando pra mim fica louca Louca, louca Louca pra dançar E quando pra mim fica doida Doida, doida E não para de falar Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Bora, Manique Rocha Isso é de geral do barro Bora, balança Vem aqui, vem Ela trabalha Ela trabalha Mara Estuda pra valer Tá sempre linda Glamorosa Fazendo acontecer Toda certinha Vai entender E quando chega na balada Só quer beber E quando pra mim fica louca Louca, louca 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 pra dançar Mas quando pra mim fica doida Doida, doida E não para de falar Será que alguém vai me pegar? Olha o meu original Aí Será que alguém vai me pegar? Ei, dois Domingo daquele jeito E quando pra mim fica louca Louca, louca Louca pra dançar E quando pra mim fica doida Doida, doida Doida, doida Doida, doida E aí, doida E aí, doida Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Bora, Rosi Ah, eu tô doidinho pra beijar Sucesso Isso é Mizeirão Rapaziada do comercial Maciel Para Felipe Nacional Pacto Meu patrão É Arivando Edivan da Minas Prango Vem, vem Isso é sucesso Vai, vai Olha o Nelo, patrão Arrocha Arrocha Todo mundo com a gente aí Olha a balança 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 Balança, Jorge, vai Olha a balança 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 Empinadinha 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 Vai de nada Vai de nada Empinadinha 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 Ela é bonitinha É toda santinha Só cansa de dançar Com o dedo na boquinha Se liga aí, galera No rito do verão Balança Balança É nova sensação É bonitinha Toda santinha Só cansa de dançar Com o dedinho na boquinha Não pode ouvir O som do CD Que ela quer logo Quer logo mexer Olha a Raquel Balança 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 Olha a balança 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 Olha o meu Empinadinha Empinadinha Olha o bônus aí Ê Ê Empinadinha 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 Olha o Simbora Isso é Piseirão Isso é Piseirão No forró Ao vivo Olha o swing E olha o swing E Muito legal Sucesso Olha o Júnica Olha o Júnica Mocha Meu rei Olha a balança 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 Olha a balança Balança Tô aí Empinadinha Da Coca-Cola Empinadinha 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 Vem que vem Ela é bonitinha Tá toda gostosinha Só cansa de dançar O deguinho na boquinha Se liga aí galera Junte do verão Me vem lançar Com o piseirão Ela é bonitinha Tá toda gostosinha Só cansa O deguinho na boquinha Não pode ouvir O som do xD Que ela quer lá Que é logo Empinadinha 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 Olha a balança 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 Empinadinha 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 Ah Maria Empinadinha 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 Cai na minha rede Cai A torre Ai Uhul Uhul Isso é o piseirão Uhul Boa Para Felipe Nacional Pax Aí é fuleiro Aí tem fuleiragem Vai na lenda Bye Oh Fora Felipe Nacional Pax Oh Chamala Vai balançar Hoje você tá naquele modelo Ê Felipe Tá na mídia hoje hein Rodofião Moleque Olha a menina, remexe pra lá e pra cá rodapio, balançou E se mexe de lá que eu mexo de cá rodapio e balançou Olha a menina, remexe pra lá e pra cá rodapio e balançou E se mexe de lá que eu mexo de cá e vai descendo, vai E vai subindo, vai E vai descendo, vai E vai subindo, vai E se mexe, remexe, tá me provocando Monique Seu beijo gostoso, tá me delirando e a galera tá dançando Olha que mexe, remexe, tá me provocando, tá me machucando E vem me amar, seu beijo gostoso, tá me delirando e a galera tá dançando Rodapio e balançando Olha a menina, remexe pra lá e pra cá rodapio e balançando E se mexe de lá que eu mexo de cá rodapio e balançando Menina, remexe pra lá e pra cá rodapio e balançando Olha que mexe de lá que eu mexo de cá Rodapio e balançando Rodapio e balançando Ô menina, epa, é, rapaz Paga, ó Remexe de lá que eu mexo de cá rodapio e balançando Olha a menina, remexe pra lá e pra cá rodapio e balançando E se mexe de lá que eu mexo de cá e vai descendo, vai Desce, vai E vai subindo, vai subindo, vai subindo E vai descendo, vai E vai subindo, vai E se mexe, remexe, tá me provocando, tá me machucando E vem me amar, seu bicho gostoso Tá me delirando e a galera tá dançando E se mexe, remexe, tá me provocando, tá me machucando E vem me amar, seu bicho gostoso Tá me delirando e a galera tá dançando Rodapio e balançando Olha a menina, remexe pra lá e pra cá rodapio e balançando Vai na santa, se mexe de lá, que eu mexo de carro do piano Vai na santa, olha a menina, remexe, tá lá, remexando do piano Vai na santa, olha que mexe de lá, que eu mexo de carro Sucesso pra galera Balança macho velho Comercial Maciel, rapaziada com a gente aí Opa, bora Mônica Bora Maciel, Play, CNMotos Esse é meu brother Já não aguento mais, a falta que me faz Mistura de frio e calor Explosão de sentimentos, é adoramento, é tudo É falta desse amor Já chorei, passei um rio e você nem viu Não sabe o que meu coração sentiu Tô faltando você, me pega com seu jeito gostoso de amar Tô tapando você no meu coração Ela cheia loucura, deseja um amor A aluna e solta pelo você Já não aguento mais, a falta que me faz Mistura de frio e calor Explosão de frio e calor Explosão de sentimentos, é adoramento, é tudo A aluna e solta pelo você Só tapando você, me pega com seu jeito gostoso de amar Só tapando você no meu coração É magia, loucura, deseja um amor É magia, loucura, deseja Sucesso Sucesso Isso, Fizerão Para o Jardel da Paz do Machado, meu rei Abração, botando a galera De corotão, amigo Raimunda Vem, abraço Eu já acessi o carro e legalizei meu som Comprei crédito, um bisque, duas caixas de sandão Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Jardes que vêm dessa noção de bolseiros.com Já liberei as meninas pra me ver lá de batom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Vai ter meu som ligado e as gatas do lado Ele dá uma visada, eu também Caminha na mesa Que eu tinha ali pra fazer amor Depois que fica chapado Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai mais eu pra botaria Quem vai, quem vai, quem vai Vem amanhecer o dia Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai mais eu pro cabaré Quem vai, quem vai, quem vai E toma ver com as mulheres Quem vai, quem vai mais eu pra botaria Quem vai, quem vai, quem vai E beber amanhecer o dia Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai mais eu pro cabaré Quem vai, quem vai, quem vai Hoje vai ser bom 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 Já pesquisei dessa nossa Que porrozeiro os pão por vão Já liberei as meninas pra me ver lá de batom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Vai ter mansão ligado e as gatas do lado Tem que dar na mesa, não ser brilhado Na minha na mesa, enquanto eu tô esperando Na minha ali pra fazer amor Depois que fica chapado Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai mais eu pra botaria Quem vai, quem vai, quem vai Beber amanhecer o dia Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai mais eu pro cabaré Quem vai, quem vai, quem vai E toma mesmo as mulheres Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai mais eu pra botaria Quem vai, quem vai, quem vai Beber amanhecer o dia Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai mais eu pro cabaré Quem vai, quem vai, quem vai Toma mesmo as mulheres Sucesso Bora Jessica, Adriana, Vani, Ellen Aquele e Rosa, aquele abraço Sucesso Eita, nós Bora balançar Opa Bora, Joyce Essa não perde Ô, bate mal pra mim Bate mal pra mim Chama, vai Chama, bate mal pra mim Bate mal pra mim Ô, bate mal pra mim Chama, bate mal pra mim Meu parceiro Lucas Lima Rapaziada Bordelite do Arrocha com a gente Rapaziada do Comercial Maciel Chama, meu Mago Véi Vai, vai Ricardo Sarfadão, meu parceiro Vai Olha, Ricardo, olha, calma do Pessas Ricardo Pegadão É a mesa dos Ricardo aí, é Só os Ricardão aí Vem, 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 vem Leonilson Ricardo Pegadão chegou pra ficar Bora aí, mundo Vem Tá em perigo, já não sabe o que fazer Preste atenção, ouça o que eu vou dizer Todo mundo já conhece Já ouviu pra lá Já ouviu pra lá Quando eu disser A galera vai chamar Todo mundo já conhece Preste atenção A onda agora Aê Vem, vem Pra Jardim Chama o Batman pra mim Ô, Batman pra mim Ô, Batman pra mim Chama Chama o Batman pra mim Ô, Batman pra mim Ô, Batman pra mim Jardel Confecções Com a gente aí A rocha aí Alô, seu Mauro Rapazes, não é bom do Ceará Aquele abraço Vem Quebra 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 Todo mundo já conhece Preste atenção A onda agora Aê Dançar com o Piseirão Quebra Danadinha Vai Chama o Batman pra mim Vai Vai Ô, Batman pra mim Chama Vai Chama o Batman pra mim Ô, Batman pra mim João Neto Chama o Batman pra mim Ô, Batman pra mim Ô, Batman pra mim Chama Vai Chama o Batman pra mim Ô, Batman pra mim Ô, Batman pra mim Ei, ei, ei Vai Piseirão Ricardito do Batifó Quinta-feira Nós tamo lá Quinta-feira Arrochando lá Vem Vem Olha o Balanço Magovel Salão do Raimundo Climatizado Alô, mano Para o Chaguinha Arrochando, vem Vem Chama o Batman pra mim Ô, Batman pra mim Ô, Batman pra mim Chama aí Vai Chama o Batman pra mim Ô, Batman pra mim Ô, Batman pra mim Vai Vai Chama o Batman pra mim Tá chamando o Batman pra mim Vai Chama o Batman pra mim Ô, Batman pra mim Ô, Batman pra mim Lembra tudo aí Rapaziada do comercial Maciel Rapaziada do Figo Marcos Bora de volta Vindas Frango Meu patrão Churrascaria Gaúcho Charlie Distribuidora Vitrinho da Carne Na Avenida Santos Dumont Vamos embora Mouro da Movela O nome dele É Jardel Deposta do Machado Vai, Moura Mas é danada Tá tão quietinho Opa, mas pra festa sozinho Mas é danada Obrigado Vai Meu coração alguém pegou Mas é danada Vai Tá tão quietinho Opa, mas pra festa sozinho Mas é danada Se é que eu tô Se é coração alguém pegou Vem aqui Vem conhecer essa menina Te surpreende Quando vê Hoje ela tá na linha Mas foi pagodeira Porruzeira Na moradeira Negou iluminações Pisca Vai Esquete Esquete Olha que piripiri Esquete 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 Tá tão sentindo Mas eu ver na hora De soltar na piriguete Esquete É danada É danada Vai Um, dois, três, agora Se é que eu tô Se é que eu tô Se é coração Ricou, pegadão Quem conhece essa menina De soltar De soltar De quando vê Ricardo safadão Ricardo pegadão Ricardo roligama do peças Oi, depressão, piseirão Que piripiri Esquete 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 Olha que piripiri Esquete Vai Peixão bruta Você tem a maçã Era hora De soltar na piriguete Esquete Olha que piripiri Esquete Esquete Morame, telete Fantamina, estranco Meu parceiro Adriano do Peixe Adriano, armazém Paraíba, tudo bem Com a gente É abração Horacis Produções e aventas Sucesso Bora, maçã Bora, bonique Anácia Meu parceiro juneiro Bora, chão Oi, namorada de aluguel 21, 21 Eu não pegava nada Vivia sol do mundo Só pegava pluminha Só um ela me queria Mami E o santo mudou A história virou pra mim Eu virei pra sara Encontrei o carro Poupinho Tipo quem no Instagram Eu tô de casa nova Até o seu aluguel Então me parra Toda hora Tipo quem no Instagram Eu tô de casa nova Até o seu aluguel Então me parra Toda hora Segui A minha campanha A minha campanha Toca, toca Toda hora E tipo Só tô pegando as tolas Todo dia eu tomo uma Na minha caçanaba E tipo A minha campanha Toca, toca Toda hora E tipo Só tô pegando as tolas Todo dia eu tomo uma Na minha caçanaba Quando eu morava de aluguel Eu tinha um pedido Eu não pegava nada Eu sou do mundo Só pegava bruninha Só ela me queria Eu não sabia Que ela me traia Mas o do mundo Ela só virou pra mim Eu virei pra sara Comprei um carro Poupinho De bugue no Instagram E essa nova De chateada No Instagram Me caçanaba Até o seu aluguel Então me barra Toda hora Do cinema A minha campanha Toca, toca Toda hora E tipo Só tô pegando as tolas Todo dia eu tomo uma Na minha caçanaba Ti, 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 ti Que vem, cabecinha Eu tomo uma Na minha caçanaba Sucesso Eu te senti E tiqui, ti, 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 ti A minha campanha Toca, toca Toda hora E tipo Só tô pegando as tolas Todo dia eu tomo uma Na minha caçanaba Eu te senti E tiqui, ti, 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 ti A minha campanha Toca, toca Toda hora E tipo Só tô pegando as tolas Todo dia eu tomo uma Na minha caçanaba Meu parceiro Zé Filho Eu quero ver Levanta o copo Levanta, vai E dá uma rodadinha Dá um golinho Opa! E caga a cachaça Que ela libera Se você tá com medo De pedir um beijo pra ela Caga a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Levanta o copo Eu te senti Dá uma rodadinha Dá um golinho Alô, Joyce Joyce, André, Leidiane Eva Marcando presente Aquele abraço Brigadão Eita, piseirão do borrón Olhando o som Quero ver quem aprendeu Para chamar a cachaça Enche o seu, enche o meu É só levantar o copo É muito massa Gatinha, malvadinha Vem correndo pro anúncio Quero ver Eu te senti Dá uma rodadinha Dá um golinho Opa! Olha que caga a cachaça Que ela libera Se você tá com medo De DJ De DJ Tony, não é isso? Que ela libera Se você tá com medo Levanta o copo Eita, Carlinho, parceiro Dá um golinho De Carlinho Pra Carlinho Sucesso Alô, Leidiane Alô, Rogério Alô, Douglas Rapaziada do Caruaru com a gente Aquele abraço Obrigadão Eita, nós Mauro da Movelá Esse é o cara O nome dele é Marcelo O cantor do Pizerão E mandou paladinho E mandou paladinho Mas seu negócio É o que eu preenche assim Aprenda o Zara Sabe que não mexe E no meu parceiro DJ Tony com a gente Uma champanhe Pra gente comemorar Com quem vai estar gostoso O bicho vai pegar Se acostumando Que ninguém é de ninguém Hoje tem Beijo na boca Gatinha com boca Roupa Só o vilão Conta a mulher Conta o Zaração Bebida a vontade Eita de acho Olha que tem Beijo na boca Gatinha com boca Roupa Só o vilão Conta a mulher Conta o Zaração Bebida a vontade E na seminário De piquei nada E todo mundo para de carra Mas seu negócio É muito preguente A Pr woz ¤ Zara sabe Que é meu net E no meu papel É numalo Solo 해� Uma champanhe Pra gente comemorar Com quem vai andar Gostoso Se o bicho vai pegar Se acostumando Que ninguém É de ninguém Vai, mandando chão, hoje tem Por um beijo na boca, gatinha, com pouca roupa Puta mulher e curta auxionação Até puti na vontade, ni Evidiana vai cantar No seu bem gostou virar cão, vai, vai, vai Por um beijo na boca, gatinha, com pouca roupa Sua mulher, curta mulher e curta auxionação Até puti na vontade, ni Evidiana vai cantar Chama! Meu parceiro Don't yoga, cola com a gente E tem peixe na boca, gatinha com pouca roupa Só o vilã, conta a mulher, conta a sanação E tem que ter a vontade de ficar na faculdade Brigadinho, 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 vai! Tem peixe na boca, gatinha com pouca roupa Só o vilã, conta a mulher, conta a sanação E tem que ter a vontade de ficar na faculdade Ô nome dele é de Vantaminas Frango Abraçou o parceiro Francisco, o parceiro de São Mateus com a gente Vai daquele maneira, vai daquele maneira Nossa novinha já meteu, o bumbum no chão Nossa novinha já meteu, o bumbum na garrafinha Novinha já meteu, o bumbum foi na latinha Agora a novinha vai meter, vai! Eu te sinto o bumbum na parede, veja o bruto E o bumbum na parede, vai! Eu te sinto o bumbum na parede, o bumbum na parede Já tá aqui o bumbum na parede, o bumbum na parede, o bumbum na parede Eu te sinto o bumbum na parede, o bumbum na parede Chama! Meu parceiro José Filho! O parceiro Trigo! E se volta com a gente! Tá dormindo, tá? Bora, Leoneu, bora, Gorgô Meu parceiro Hulk Vai! Ação novinha já meteu, Luciano Ação novinha já meteu, fopo na garrafinha Novinha já meteu, fopo foi na matinha Agora a novinha vai meter E fopo na parede Fopo na parede, fopo na parede Vai! Eu disse, fopo na parede, fopo na parede Fopo na parede, fopo na parede Olha lá que fopo na parede Fopo na parede, fopo na parede Fopo na parede, fopo na parede Vai novinha! Eu disse, fopo na parede, fopo na parede Fopo na parede, fopo na parede Olha lá que fopo na parede E essa aqui é pipi, 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 piseirão do borró Sucesso E esse bumbum na parede, bumbum na parede, bumbum na parede E esse bumbum na parede, bumbum na parede E esse bumbum na parede, bumbum na parede, bumbum na parede Andressa, eu tô sem bumbum na parede, bumbum na parede Para Andressa Ai, tá pra ser o parceiro, tô em películas Rapaziada do Lama Jandraniz Quero mais não Tô com ar mesmo Rapaziada do Frigomar com a gente aí pro parceiro Tardá Bora Branquinho, quebração Trepa Tardá Olha o sucesso, Dona Araújo Tré, 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 tr E se você não aprendeu Vem pra cá, vou te ensinar Essa dança é muito fácil E se você não aprendeu Vem pra cá, vou te ensinar Essa dança é muito fácil Bora acordar Vai trepa, 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 trepa Trepa, trepa, oh trepa Gostãozinho, oh trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa O nome dele é feijão bruto, cara mais bruto do momento Com moderação Isso é piseiro no barroco Larissa Aline Quero maçanar Vou falar mais uma vez Juninho, Juninho, Juninho Você não aprendeu Vem pra cá, vou te ensinar Treco, pão, chupão Vai chupão, vai chupão Vai, vai Oh trepa, trepa, trepa Vai, vai, vai É pra matar papai Oh trepa gostosinho Oh trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Oh trepa, gostosinho Meu parceiro Otônio Naújo Só faltou o William Para o Ricardo Pegadão Meu parceiro Júnior, Ricardo, Raricama do Peças Meu parceiro Raimundo também, baixando em abração pelo especial Chama, legal Um abração, parceiro Otônio Carlos E lá vem você de novo Com essa história de ser eu E quer ver, cara, importa Você é o parceiro Tom, hein, Coca-Cola Tô parreando, gritando, só pegando o olharão E você só consegue se tomar, tô de dragão Tô parreando, gritando, só pegando o mulherão E você só consegue se você não fizerão Pera aí, você em Minas Eu tô fazendo o quê? E você quer me provocar? Pera aí, parceiro, não é mim Mas tem, mas tem, mas tem Rebola, vai Rebola, 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 rebola Ah, ah, ah Rebola E aí, toma assim E tô parlando de mim, não tem problema não Olha aí pra minha cara de preocupação Tô rindo, gostou, cheio de erro no bolso Só quando o Raimundo do Benzinho batizado Parlando de mim, não tem problema não Olha aí pra minha cara de preocupação Tô rindo, gostou, cheio de erro E lá vem você de novo Com essa história de ser eu E cadê carro importado? Seu certo, gente Tô parriando, gritando, só pegando o mulherão E você só consegue se tomar, tô de dragão Tô parriando, gritando Ficou pegadão? Oi pegadão? Oi Pera aí, parceiro, minha Eu tô fazendo o quê? E você quer me provocar? Pera aí, passei no amiz Tch, 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 tch E cabestinha, rebola, rebola Ah, 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 ah Rebola, rebola, rebola Meu parceiro é o Ricardito Quem tá falando de mim, não tem problema não Olha aí pra minha cara de preocupação E tá falando de mim, não tem problema não Olha aí pra minha cara de preocupação Tô rico, gostoso, cheio de dinheiro Se eu estou agamadando, se preocupe Abraçou o parceiro da Nildo Beleza com a gente, aí Vai, rebola, rebola, bala, pra cá Vai, vai, rebola, rebola Rebola, rebola, meu parceiro Felipe, não se não faz E tá falando de mim, não tem problema não Olha aí pra minha cara de preocupação Tô rico, gostoso, cheio de dinheiro Se eu não estou agamadando, se preocupe Falar de mim, não tem problema não Olha aí pra minha cara de preocupação Tô rico, gostoso, gostoso Beleza, não estou agamadando, se preocupe Abraçou o parceiro da Nildo Vai, feijão bruto Vai, 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 balança pro papai Vai, vai, balança pro papai Essa é o meu parceiro, tô em Coca-Cola Pegando tudo, sacando tudo